MENINO GATO PJ Masks, somos PJ Masks Os heróis de pijamação PJ Masks! Os mais rápidos sempre ganham Nem todas as corridas da incrível Copa Kids se vencem com velocidade Você nunca ouviu falar que é devagar e sempre que se vence a corrida? Nem pensar, os pés mais rápidos sempre ganham Connor, está correndo para o lado errado A Copa é no ginásio de esportes Bem, eu ainda chego antes de vocês Vamos! A taça! Onde ela foi parar? Ei, vejam! Pegadas de Ninja Linus Então o Ninja Noturno a roubou Precisamos recuperá-la Os Pidgin Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita Greg se torna Magatixo Connor se torna Menino Gato Os Pidgin Masks Vejam! Ninja Linus! Mas por que eles estão se exercitando? Eu aposto que tem algo a ver com a taça roubada Para o felino móvel Sabemos que pegou a taça da incrível Copa Kids, Ninja Noturno Devolva agora mesmo Claro, pestinhas de pijama Se conseguirem me vencer em três corridas Quem ganhar a maioria fica com a taça E ficará comigo porque eu sou o melhor Nem pensar, ninguém pode me vencer Eu sou o Menino Gato, o herói mais rápido da noite Então bem-vindo a minha incrível Copa Desafiadora Onde eu, Ninja Noturno, provarei que eu sou o melhor corredor noturno que existe Garota Lunar, o que você quer? Bem, eu achei que uma corrida estragada precisaria de uma juíza estragada Como eu Uma vilã? Como juíza? Nem pensar, ela vai te deixar ganhar Ah, é verdade É pegar ou largar, pestinhas de pijama Aceitamos Com minha velocidade, ficaremos tão na frente que até a Garota Lunar terá que admitir que ganhamos Excelente! Então, onde está a taça? Eu adoraria dar uma olhada Agora não Mas você pode dar uma boa e longa olhada assim que eu ganhar Encontra aquela taça, Mariposa Eu aposto que ela é linda e brilhante E todas as coisas lindas e brilhantes deveriam ser minhas Na primeira corrida, cada corredor carrega um ovo até o fim da pista Em uma colher Ah, ei Que vence o corredor mais malvado Em seus lugares Preparar Lá vou eu Cuidado! É devagar e sempre que se ganha Que lembra? Mas eu tenho que alcançá-lo Agora é a hora de pisar no acelerador Super velocidade de gato Vai devagar, menino gato Menino gato Muito bem, ninjinha Ah, eu sou um grande vencedor Deveria me chamar Vencer Ninja Noturno Muahahaha Agora eu venci uma corrida e só faltam duas Perdemos essa corrida, mas garanto que a próxima ganharemos Está na hora da corrida número dois Mas como nós vamos correr amarrados desse jeito? Eu não sei Para mim parece fácil Ei, isso atrapaça Hum, eu vou permitir O que vocês esperavam? Eu sou uma vilã Em seus lugares Preparar Vão! Encontraram a taça? Então continuei procurando Eu a quero Menino gato Você precisa fazer o super pulo do gato ao mesmo tempo que eu voar Para nós dois levantarmos o lagartixo Entendido, mas vamos logo No três Um, dois Uou! Espere, menino gato! Ah! Eu sou forte, mas eu não sou de borracha Vamos tentar de novo Mas não se precipite Está bem Agora precisamos andar todos sincronizados Um, dois 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 Até eu lançar o meu grude-grudento Ah, aquele ninja trapaceiro Não se preocupe Ainda estamos na corrida No três Um, dois Três Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois O quê? Não disseram que podíamos fazer uma pausa? Você tinha razão Nós vamos ganhar Ah Ah Ha ha Oh oh Só se a gente for bem rápido nessa última parte Vamos Essa não Não! Não! Ah! Ah! Ei! Menino gato Nós quase perdemos Mas não perdemos Ganhamos É Que pena Ninjinha Ah, isso é tudo Culpa de vocês Injalinos Muito bem O Ninjinha ganhou uma corrida E os peixinhos de pijama a outra Então Quem ganhar a última corrida Ganha a taça Não podemos perder E já que vocês Mariposas inúteis Não encontraram a taça Agora cabe a mim Ahem Boa notícia Eu vou entrar na corrida Ok Não se preocupe, Ninjinha Eu só vou garantir Que você vença A menos que eu acabe vencendo Não disse que teríamos que competir com a garota lunar também Que azar, cérebro de pássaro Aceitaram que ela fosse a juíza Então ela faz as regras Muito bem Um corredor de cada time Terá que se equilibrar em uma dessas bolas gigantes Ah, eu Eu Ninguém se equilibra melhor do que um gato Está bem Mas Lembre-se Devagar e sempre Em suas marcas Preparados Vão Hã? Apenas vá no seu ritmo Que vamos ganhar Se queremos a incrível taça da Copa Kids Eu preciso ir mais rápido Super velocidade de gato Eu estou rápido demais Não consigo parar Peguem-no Sua espertinha traiçoeira Eu tinha que ganhar Opa Ir rápido não me ajudou nem um pouco Se queremos recuperar a taça Eu tenho que ir devagar e sempre É hora de ser um herói Ei Todos nós ganhamos uma corrida Então é um empate Nós precisamos de um último desafio incrível E quem ganhar o último Fica com a taça Muito bem Vamos correr daqui até o ginásio de esportes Nessas bolas gigantes E o que tem de tão incrível nisso? É Nós já fizemos isso Mas fizeram isso enquanto carregavam ovo enorme em uma colher? Facinho, facinho Está bem Mas Com ninja lindos nas nossas cabeças Isso vai ser fácil O menino gatinho vai estragar tudo de novo Então eu ganharei Nem pensar Eu ganharei Erro! Uhul! 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 Eu sei Devagar e sempre Devagar e sempre Devagar e sempre É correr ou perder, garoto lento? Ei! Ei! Uou! Ah! 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 Isso é tudo sua culpa! Minha culpa? Você que trapaceou! Ahá! Obrigado, Ninjalino! Isto pertence ao dia! Pige em Masks pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! Vamos, vamos! Você consegue! É! O Conor é o vencedor da incrível Copa Kids! Conor! Conor! Voando aos céus, Corujita! Mal posso esperar pelo show aéreo de Lupin! Vai ser um balão de ar quente e um monte de aviões antigos! Voando pelo céu! Igual eu faço! Ei, onde estão os aviões? Eu não sei. Estavam aqui ontem à noite, prontos para voar. Mas pela manhã já tinham sumido. Vamos ter que cancelar. Nós sentimos muito. Isso é terrível! Quem roubaria um monte de aviões? Venham aqui! Vejam essas pegadas pequenas. Só podem ser dos Ninjalinos. O Ninja Noturno cometeu um grande erro! Ninguém vai voar melhor que eu em uma missão dos PJ Masks! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro, papadinha, salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maia se torna... Corujita! É! É! Reggae se torna... Lagartixo! É! Connor se torna... Menino Gato! O Fijão Masks! Para o planador, coruja! Magatichas ofegantes, o que foi isso? Olhe-se, coruja! O ninja noturno! Esses aviões deveriam estar no show aéreo de looping, ninja noturno! Mas qual é o objetivo quando ninguém pilota eles tão bem quanto eu? Alcança-me se puder, hein? Não se preocupe, PJ Masks! Eu consigo voar melhor que aqueles ninjas malcriados com os olhos fechados! Turbo do planador, coruja! Os confundirei com os raios coruja do planador para fazê-los aterrissar! Cuidado, corujita! O ninja noturno sempre tem um truque guardado na manga dele! Ele não tem chance contra uma pilota fantástica como eu! Manobra aérea 77, agora! Mas... O quê? Solte os grudes, agarradores! Não! Corujita! O que está acontecendo? Eu não sei! Eu não consigo sair do lugar! Vamos levar essa tola de penas dos amigos dela para um passeio turbulento! O que acham? Serpentes, rastejantes, pare! O que foi, meu amigo escamoso? Você disse... Jogue? Muito bem, então! Recolher os grudes agarradores! Mais uma máquina de voar fora de ação! Só mais algumas e eu serei o único e o melhor aviador do céu! Bem melhor que você, cérebro de pássaro! O que ele quis dizer sobre ser o único aviador do céu? Talvez ele vá roubar o balão de ar quente do show também! E todas as outras coisas da cidade que voam! Corujita, siga ele! Mas o planador Coruja quebrou! Você não precisa dele! Você é uma ótima aviadora sem ele! Eu não posso! Como assim? Ele é bom demais! Eu não sou uma aviadora tão boa quanto ele! O quê? Você é uma aviadora incrível! Não foi só culpa ele ter quebrado o planador Coruja com aqueles grudes agarradores! É! E podemos ajudar! Vamos levar o planador Coruja de volta ao QG! Depois nós vamos até o museu! Ei! Isso não foi tão difícil! Por sorte eu me lembrei que o museu tinha esse avião antigo! Incrível, não é? Ufa! Você está ótimo! Com certeza vai alcançar o Ninja Noturno! Mas você é a P.G.M.A.S.C. especialista em voo! Vamos seguir a sua liderança! A minha liderança? Mas... Lá estão eles! Vão usar o grude agarrador no balão de ar quente! Muito bem, Corujita! Como voaremos para impedi-los? Ah! Bem... Diga-nos o que fazer! Não podemos deixar o Ninja Noturno levar mais nada que voa! Eu! Ah! Tudo bem, não se preocupe! Nós vamos tentar! Eee! Somos PJ Masks! O quê? Barney! Eu não sei como! O que aconteceu, Corujita? Você fez muita falta lá em cima! Eu sinto muito! O Ninja Noturno e os Ninjalinos são tão bons! Vocês viram os giros que eles deram? Não são tão bons quanto você! E nós não somos nada bons! Você tem que nos ajudar! Você consegue, Corujita! Vá lá! Está bem! Olhos de Coruja! Eles pegaram o modelo de foguete do museu! O Ninja Noturno não pode pegar! Então qual é o plano? Talvez... Poderíamos... Poderíamos... É... Bom... Ah... Não, não ia funcionar! Tudo bem, vamos pensar em algo no caminho! Menino Gato, ao resgate! Uau! Ah! Menino Gato! Faça alguma coisa! Uau! Ah! Eita, não! Levante! Levante! Estou tentando! Ah! Onde eles estão? Ali! Perdemos eles! Ele é tão bom! Em tirar e mergulhar e... E... Em tudo! Eu não posso competir! Espera! Aonde você vai? Vou para o QG! Será melhor se eu for embora! Não será não! Nós precisamos de você! Você é a melhor aviadora que conhecemos! Nós acreditamos em você! Que bom que alguém acredita! Você é a única que pode nos ensinar a voar! Se não ensinar, o Ninja Noturno vai pegar todos os veículos voadores dessa cidade! Sentiram muita saudade? Está na hora de pegar mais uma máquina voadora! Muito bem, Corujita! Eles estão vindo na nossa direção! Então talvez devêssemos... Nos esconder atrás do QG e pegá-los de surpresa! Ah! Tudo bem! Venham comigo! Estão se aproximando! Ah! Essa não! Volquem! O Planador Coruja Quebrado deve estar dentro do QG! Enquanto esses PJs Cérebros Gervilha ficam tontos, vamos derrubar o QG e esmagar o Planador Coruja para sempre! Menino Gato! Para a esquerda! Não! Eu quis dizer direita! Meia volta! Ah! Vem toda santa de Coruja! Sagadijo! Agora vamos salvar o Menino Gato! Corujita! Esse foi um voo incrível! Obrigada! Foi mesmo incrível, Corujita! Mas agora precisamos parar o Ninja Noturno! E você é a única que pode realmente voar! Você acabou de provar! Tem razão! Ele pode ter voado melhor antes! Mas agora eu vou mostrar a ele como realmente se voa! Hora de ser uma heroína! É! Pense rápido, Corujita! Eles estão presos ao QG! O que significa... Puxem! Isso! Menino Gato, siga minha liderança! Nariz para cima! Em frente! Preparar! Puxar! Ah! Finalmente! Vieram ver a sua pequena torre tombar no chão? Não enquanto eu tiver asas! Menino Gato, mantenha as asas e os nervos firmes e siga-me! Quando eu disser abaixe, empurre a alavanca para a frente! Abaixe! Peguem eles! Agora de lado! Respirai! Para a direita! Peguem eles, ninjalinos! Nós temos que pegar aqueles aviões! Lagartixo, precisamos da sua super força! Menino Gato, siga-me! Chegue perto e mantenha-se estável! Não! O super músculo de Lagarto! Pronto para aterrissagem, piloto Menino Gato! Pronto, Capitã Corujita! Eu pego vocês da próxima vez, peixinhas de pijama! Vocês verão! Agora, me tirem daqui, ninjalinos! Isso foi super camaleões, Corujita! Você é mesmo a melhor aviadora que existe! Talvez, no final! Vejam isso! São todas as outras coisas voadoras! E nós temos tempo para devolver todas elas antes da manhã! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! Isso foi incrível! Não foi tão ruim! Mas se eu estivesse voando, eu faria um looping, depois um salto giratório, desse jeito! Zum, zum, zum! Zoom! Corujita e a Flor da Lua Eu adoro aula de jardinagem! Veja o meu girassol! O meu cresceu tanto! Está enorme! Você... está tão caída! Ei, como está a sua flor, Amaya? Está bem! Muito bem! Lembre-se de dar bastante água a ela! Eu sei! Talvez devesse colocá-la em uma outra mesa, onde bata mais sol! Eu sei! Eu... Já vou fazer isso! Nós podemos te ajudar com o seu girassol! Participamos de um clube de jardinagem no último verão! Aprendemos muito! Ah, obrigada! Mas não preciso de ajuda! O seu clube parece ótimo! Mas eu sou uma jardineira nata! É que eu... Conheço as plantas! Eu não preciso de um clube! Só preciso de mais equipamentos de jardinagem! Cadê tudo o que estava aqui? Mariposas lunares! Isso significa garota lunar! Por que ela quer coisas para a jardinagem? Ela só sai à noite! E as plantas não crescem quando está escuro! Viram? Eu sei mesmo sobre jardinagem! Seja lá o que ela estiver tramando, não será bom! Os PJ Masks já vão chegar! Lancho adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Maya se torna... Corujita! É! 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 Reg se torna... Pagatixo! É! Connor se torna... Menino gato! A Garota Lunar está em algum lugar da cidade Com um monte de material de jardinagem Mas onde? Um local gramado seria perfeito para jardinagem Um parque para o Planador Coruja Muito bem, Garota Lunar Onde você está? Olhos de Coruja Corujita, bem em frente O que é aquilo? Eu não sei, mas eu não iria querer plantar isso no meu jardim E lá está a Garota Lunar Garota Lunar, o que você fez? Não gostaram da minha flor da lua? Eu já acabei de usar as suas coisas de jardinagem A única coisa que a minha flor da lua precisa É de uma dose saudável noturna de raio lunar Uau, essa é uma flor assustadora Uma? Ela é bem mais assustadora que isso Esperem só até a flor abrir e espalhar centenas de sementes Cada semente que... Cair na terra vai fazer crescer uma outra flor e... E cada uma dessas flores... Vai soltar mais sementes que vão se transformar em mais flores e... Ei, esse plano é de quem? Logo, serão tantas flores da lua que não haverá espaço para mais nenhuma flor Precisamos parar essa praga antes que ela cubra cada centímetro do planeta O que foi dito naquela aula do clube de jardinagem sobre grandes ervas daninhas? Cavar é a resposta! Fácil! Não, espere! Uma planta grande deve ter raízes grandes Você precisa tirar todas elas Se sobrar uma só raiz sequer, a flor da lua vai crescer de novo Então cavamos todos juntos! É o estilo corujita de jardinagem! Apenas esboaçantes! Uma peixinha de pijama enrolada Só faltam dois Super velocidade de gato Super musculogia lagarto! Ei! Eu tive uma ideia Essa coisa cresce no escuro, certo? Então talvez ela não goste de luz Se jogarmos os raios do planador coruja nela Ela pode até encolher Espere! E quanto à minha ideia de cavar? Eu sei sobre jardinagem também, se lembram? Mas corujita, cavar não funcionou direito Com a pá, talvez Mas que tal usarmos as garras do planador coruja? Voarei ao redor dela, cavando enquanto passo Dessa vez eu ficarei fora do caminho daqueles galhos pegajosos É hora de cavar! Ora, ora! É hora do controle de peixinhas de pijama! Eu estou presa! De novo! Ah, mas que pena! Pena desburraçantes! Peguei você! Super musculogia lagarto! Solte meus amigos, garota lunar Ei! Peguem o meu imã lunar de volta! Quase! Solto! Eu acho que não, pata de lagarto Lagartixo, cuidado! Ei! Ah! Vamos, flor da lua, cresça! E solte essas sementes para que não haja espaço Para nenhuma outra flor nem qualquer outra coisa Ufa! Então cavar definitivamente não vai funcionar Eu acho Ei! O que será que acontece se regarmos a flor da lua? Regar? Mas isso faz as plantas crescerem Mas não é uma planta, se lembra? É uma erva daninha da lua Talvez se regarmos ela encolha Esperem um pouco Aquela mangueira me deu uma ótima ideia Nós podemos lançar a mangueira no topo da flor E puxá-la para baixo Corujita, eu não tenho tanta certeza assim Apenas me deixem tentar Sei que não fiz parte do clube de vocês Mas eu ainda sei sobre jardinagem Corujita, espere! Hã? É você! Peluge! 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 Pronto! E agora tudo o que eu tenho que fazer é puxá-la! Menino gato, pare a garota lunar! Ah! Ligartiste! As mariposas! Show! Show! Ah! Ah... 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 Ah! Ah... 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 As sementes foram liberadas e é tudo culpa minha Que pena, pestinhas de pijama Lagartixas ofegantes Elas estão crescendo por toda a parte A garota lunar vai conseguir o jardim dela Elas crescerão por toda a cidade e destruirão todas as outras plantas Eu não teria conseguido sem você Ela tem razão Eu deveria ter pedido ajuda Mas eu queria mostrar que eu sabia sobre jardinagem também Mesmo não tendo ido àquele clube Tudo bem, Corujita Alguma ideia agora? Eu estou ouvindo, eu estou mesmo Pensando, pensando Essas sementes estão por toda a parte Elas vão para onde o vento soprar Esperem, é uma ótima ideia, Lagartixo Para onde o vento soprar Nós só precisamos fazer com que o vento sopre na direção certa E eu já sei o que fazer Mas eu vou precisar de toda a ajuda dos jardineiros Qual é o plano? Venham comigo É hora de ser uma heroína Preparado, Lagartixo? Está na hora da operação vento na erva daninha Preparado, menino gato? Preparado Estou perdendo das asas de coruja As minhas sementes Plantinha boba Peguei elas, cada semente Ah, é? Observe enquanto faço mais sementes Então vamos tentar a sua ideia As plantas normais adoram luz e água Então talvez essa erva daninha lunar não Está funcionando Não Seus pestinhas de pijama Eu voltarei Não conseguimos PJ Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos E o prêmio de melhor girassol vai para A Maia Agradeço ao Connor e ao Greg pelos conselhos sobre flores É bom saber de quanta água as plantas precisam E de quanta luz também Não, é sério Esse troféu é de vocês também Isso Campeões Lagartixa o tamanho gigante Na escuta, Greg Aqui é o Connor Câmbio Ahm Onde foi parar meu walkie-talkie? Hum Isso Nojento Na escuta, Greg Ah, aqui está Obrigado, Lionel Oi, Connor Ah, espere Quero dizer Copiado, Connor Câmbio Oi, Greg O que está fazendo? Arrumando meu quarto Está um pouco bagunçado E minha mãe não vai me deixar ir ao desfile amanhã se eu não arrumar O desfile vai ser incrível Você quer ver o carro alegórico de lagarto? Quero É o meu favorito Então é melhor começar a arrumar Eu vou para o QG com a Maia Caso algum vilão noturno tente arruinar o desfile Ir para o QG? Sem mim? Nem pensar Mas e quanto ao seu quarto? Não se preocupe Eu arrumo essa bagunça depois E eu quero pegar a minha câmera para o desfile Ela deve estar no QG Eu não consigo encontrá-la aqui Tudo bem Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maia se torna Corujita Greg se torna Lagartixo Conor se torna Menino gato O PJ Bagunça Lagartixo Aqui está tão bagunçado quanto o seu quarto Você disse que arrumaria aqui Certo Eu ia arrumar Mais tarde A máquina de fedor do Romeu E o encolhedor também Era para você colocá-los em um lugar seguro É Eu sei Mas Tudo bem Vamos ficar de olho no desfile enquanto você arruma tudo Sem brincar com as engenhocas do Romeu, Lagartixo Está bem Mas acontece que não é brincar ter usar o encolhedor para arrumar o QG Eu sou o Romeu E assim que eu arrumar o meu quarto Eu vou dominar o mundo O que será que esse botão faz? Serpentes rastejantes Agora isso é um aumentador Incrível Oi pessoal Lagartixo Quem fez isso com você? Eu meio que posso ter me atingido com o encolhedor do Romeu Mas no modo reverso Então agora estou grande Não se preocupe Vamos te trazer de volta ao normal Não É mesmo incrível ser O Lagartixo Gigante Eu vou impedir qualquer um que queira tragar o desfile Eu sou o enorme Oh oh Encrenca na pista do desfile É a Garota Lunar Para o felino móvel Um passo para o lagartixo Um salto enorme para o lagartixo-ossauro gigante Roar Esse desfile será meu, mariposas Vamos roubar os carros alegóricos e me tornar a rainha do desfile Agora aplaudam minhas graciosidades lunares Apenas esboaçantes O que está acontecendo? Farei vocês chegarem à pista do desfile super rápido O que? Bela entrada, benfeitores O que é aquilo? É o lagartixo gigante Estou aqui para te impedir de pegar os carros alegóricos Principalmente do lagarto É o meu favorito Nem pensar Assim que eu pegar todos Eu levarei o meu desfile lunar Até a rua principal e acordarei todo mundo Peguem, mariposas Está difícil encontrar a ajuda que preste esses dias Prancha lunar Mariposas, peguem os outros e me sigam Vamos, levantem logo Vocês não estão usando as antenas com força o suficiente Não podemos deixar que todos acordem e a vejam Mas não se preocupem, eu tenho um plano Espere, eu também E o meu é grande Lagartixo, o que está fazendo? Vou aumentar a caçamba Se ela ficar um pouquinho maior Será perfeita para segurar a garota lunar e as mariposas Essa não! Essa sim! Rápido, lagartixo! Encolhe a mariposa! Não se preocupe, eu arrumo isso depois Eu só preciso deixar a caçamba ainda maior Cuidado! O grande PJ Mask cometeu um grande erro Espere, quem precisa de uma prancha lunar quando tem uma super mariposa? Esse aumentador é meu Todo meu! E agora eu vou ter todos os carros alegóricos Eu só preciso de mais mariposas gigantes E mais uma coisa Tchauzinho, lagartixinho! Ah, mas você é só um mini lagartinho agora O que nós vamos fazer agora? Pegar o aumentador e fazer eu ficar grande de novo Não, lagartixo Primeiro vamos arrumar a bagunça de mariposas gigantes que você fez Está bem Corujita, faça as mariposas te seguirem até pegarmos o aumentador da garota lunar Depois entregue para o lagartixo para ele encolhê-las Ótimo, mariposas gigantes, ótimo Oh, mariposas! Aposto que não conseguem me pegar! Não, voltem aqui! Super velocidade de gato Eu pego isso, obrigado Lembre-se, lagartixo Quando a corujita passar voando com as mariposas, encolha-las Entendido, menino gato Ótimo, eu vou checar com a garota lunar Uou Ei, pensei em uma maneira de deixar o plano do menino gato ainda melhor De novo não Lagartixo do Pegantes! Lagartixo! Você está bem, lagartixo? Estou Parece que eu ganhei peixinhas de pijama O desfile inteiro é meu, todo meu! Precisamos encolher as mariposas, é a nossa única chance Mas eu perdi o aumentador de novo Lá está ele! Hã? O que vamos fazer agora? Ah, isso é toda minha culpa Desculpem por eu não arrumar as minhas bagunças na hora certa Hã? Esperem! É hora de ser um herói! Cá! 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 Cuidado, lagartixo! Não faça nada que possa agitá-lo! É exatamente isso que eu vou fazer Aqui, passarinho! Passarinho! É! Cá! Cá! Menino gato, vamos alcançar a garota lunar! Bom trabalho, lagartixo! Oh-oh! Eu deveria ter arrumado essa bagunça também Supermúsculo de lagartixo! Ai! Hã? Ah, você acha que isso é um jogo? Bom passarinho Hã? O menino gato e a corujita precisam da minha ajuda E você me deu uma grande ideia Menino gato! Super essa de coruja! Não! 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 Isso! Encolhemos as mariposas! Ah! Não posso ter todos os carros alegóricos Mas ainda posso pegar o seu favorito, lagartixo Prexa, lunar! Agora te pegamos, garota lunar! Acham que algumas latas podem me impedir? Eu devo ter encolhido seu cérebro também Ha-ha-ha-ha! Ah! Fique longe de mim, seu frango gigante! Ah! Supermúsculo de lagarto! Ha! Bom trabalho, lagartixo Só que... Como vamos pegar aquele pássaro gigante de volta? Muito bem, já chega de aumentador Está na hora de levá-lo de volta ao QG E arrumar as minhas outras bagunças PJ Masks, pela vitória, comemoramos Porque durante a noite o dia é salto! Vamos! Ficou ótimo aqui, Greg! Levou uma eternidade Mas agora está tudo em seu lugar E eu estou pronto para o desfile Oh-oh! Abaixem-se! Ah! Pelo menos o Lionel achou a minha câmera E aí E aí E aí Obrigado.